Aí galera, tricolor na área, aí é um speed test do novo P-Fighter 811 Aí com a companhia aí do Netinho, do Gil, fala aí Gil! Fala aí galera! E aí, o Netinho também parece que tá sem fone, mas valeu Netinho! Bora lá! Como é que a gente vai fazer pra largada? Quando chegar no... Um minuto? Pode ser, beleza! Então quando der 50, 50 a gente parte! Aí, bora! Cara, eu acho que não tem como ganhar do X80, cara! É! O X80 é bem mais rápido, é mais aqui, mas o 811 não fica muito atrás não, hein! Ó, tá alcançando! Ó! Caraca, velho! A velocidade final dele é boa, ó! Passou, maluco! Passei, eu te passei, cara! Aí, garoto! Aí, ganhei de você, velho! Caraca, maluco! O X-Rister só demora na arrancada, só! É! Vamos restaurar agora, agora vamos com o Osiris aí! Se tivesse mais triste, eu acho que dava, hein! Né, cê viu? Cê viu que doido, né? Cara, eu te passei no final, cara! Como assim! Aí, netinho, quando der 1 minuto e 50, a gente parte, hein! Vai! Aí, ganhou essa corrida com o X80 sem estar personalizado, ele bateu até nem 2 segundos certinho! É, né? Deu quantos? Eu nem vi quanto deu! Caramba! Cara, esse carro é muito rápido, velho! Carozinho já tá pra trás! Que isso, maluco! Será que é o carro mais rápido do jogo agora? Freia, freia, freia! Porra, maluco! O Alkstar tá ficando maluco nos carros, hein! Caraca, velho! Bateu de lavado o Osiris e ficou pau a pau com o X80! Bora, bora testar de novo o X80! Vou pegar o Adder da próxima vez! E você pega o Adder e o... Não, é, se o netinho tiver o Adder, ele pega o Adder e... E pega o... E você pega o T20! Caraca! Ficou, não ficou? Vamos lá, quando der 3 minutos e 5, a gente parte! Aí, vai! Vamos ver como é que vai ser! Ó, já vou passar, hein, ó! Caraca, maluco! Olha isso! Cara, é o carro mais rápido! Tipo, ele é ruim de arrancada, mas a velocidade final dele é boa! Olha aí, vocês ficaram pra trás, cara! Aí! Eita! Eita, cara! Caraca, maluco! Aí, vamos fazer agora com o Adder e com o T20, velho! Agora, só precisamos ver se ele é bom no All-Ride e essas coisas! É, cara, eu até cheguei a fazer um teste! Tipo, no All-Ride ele é bom, mas assim, quando você pega aquelas corridas que você tem que... Tipo, você tem que rampar e tal, pra passar no meio de um buraquinho, alguma coisa do tipo, ele bate, tá ligado? Ou corrida... Em corrida... Ah, como é que chama aquelas corridas? É, automáticas e tal? É, mas é aquele negócio, né? Carro novo não vai ser... É, tipo... Não vai ter uma corrida já pronta pra ele! É igual quando veio o Osiris T20, nenhuma corrida funcionava com os dois mais ou menos! É, pois então, é, tem, tem, tem tudo isso também! Porque a corrida, essa corrida mesmo que eu fiz, ela era de... Ela era de... T20 e Osiris, se eu não me engano! Aham! Então! Então é isso aí! Se você gostou, deixa aquele like, né não? Ajudar, ajudar o pai aqui! E se você gostou aí, dá aquele comentário legal aí, compartilha com seus amigos, é isso aí! E já já a gente vai fazer o teste do T20 e do Ader! Valeu, Gil!